É isso mesmo, pessoal, vim trazer aí pra vocês 10 livros para começar a ler ficção científica. Vocês sabem que por mim eu botarei na lista só livros do Isaac Asimov, eu sou muito fã dele, mas não, só tem dois livros dele, tá? Então fica aí na lista, são, tipo, indicações muito boas pra quem quer começar, tá? E eu vou falar aí sem muita enrolação sobre cada um dos livros, sobre o que se trata mais ou menos a trama, aí tu vê se vale a pena aí pra tu ler, se tu gosta da indicação e tal, tu já deixa o gostei aí e comenta aí um livro, indicando um livro pra quem quer começar a ler ficção científica, beleza? E não se esqueça, se for comprar qualquer livro na Amazon, usa o nosso link, tá aí na descrição e também faça parte do nosso clube do livro, tá? Também tá aí na descrição. Então a minha primeira indicação não tem ele físico aqui, eu li no e-book, tá? Que é Blade Runner, do Philip K. Dick, que é o Android Sonho com Ovelhas Elétricas. Esse é o nome do livro. Cara, esse livro é muito legal. Ele que meio que, ele não é um livro de, como é que é o nome daquela parada steampunk? Não, não é steampunk. Cyberpunk. Cyberpunk, isso aí. Cyberpunk. E ele que começou com isso, de cyberpunk, mas ele não é um livro cyberpunk, ele é bem ficção científica mesmo, meio distópico assim, sabe? Então tem esse cara aí que é um caçador de, tipo caçador de recompensas, mas ele mata androides, né? E esse é o trabalho dele. Ele tem que ver, fazer um teste ali pra ver se o androide, ele é um robô, porque o androide é um robô, só que é igual uma pessoa, né? Igual um humano. Aí ele tem que submeter a pessoa a um teste lá, é muito legal. Só que o show mesmo desse livro é a ambientação dele, tá? Então, por exemplo, dentro do quarto dele tem um lance que, tipo, faz ter boas sensações pra tu conseguir dormir bem e tu ter boas sensações, assim, sabe? E tem uma parada que, tipo, a ostentação da pessoa é ter um animal, sabe? Nesse universo aí. Então, tipo, não importa se o cara tem uma formiga, isso é ostentação. Então, o que que acontece? Esse cara aí, que é o protagonista, eu esqueci o nome dele, ele tem uma ovelha, só que é uma ovelha elétrica, né? Então, tipo, não é uma ovelha de verdade. Enquanto isso, o vizinho dele tem uma vaca, sabe? E ele fica com inveja e ele tem esse trabalho de matar não sei quantos androides, ele vai receber o dinheiro e a pira dele é pegar um catálogo e ver com o dinheiro dele o que ele vai conseguir comprar, qual animal ele vai conseguir comprar, entendeu? Então, cara, olha isso, sabe? Tipo, a fauna totalmente destruída aí no mundo pra uma formiga valer milhares de dólares, né? Não é bem dólar, não lembro qual que é a moeda que se usa, mas, tipo, sabe? É um conceito muito legal, cara. Então, fica a indicação de Blade Runner, a primeira indicação. E a segunda indicação também, uma pegada distópica, Admirável Mundo Novo, do Aldous Huxley. O barato desse livro, né? A premissa dele é que nesse mundo aqui, né? Nessa história, as pessoas, elas não são feitas biologicamente, elas são feitas artificialmente, tá? Então, tipo, tu tem vários genes que são combinados, aí tu vai ser, dependendo dos genes, um alfa, ou um beta, ou um gama, sabe? Tudo é separado assim e, tipo, cada um tem um status diferente. Então, tipo, um alfa não vai se misturar com um beta, sabe? Tipo, não vai se relacionar com um beta. E aí também tem toda uma questão social aqui que é mais desinibida, sabe? As pessoas, elas não são presas muito à questão, assim, sexual, sabe? De ter uma namorada, não. O cara vai lá e a mulher também, e eles se relacionam com quantas pessoas eles quiserem, isso não é muito importante, sabe? Mas, por exemplo, pra um alfa se relacionar com um beta já é uma coisa mais difícil de acontecer, entendeu? Então, e lembrando, são todos humanos criados artificialmente. E o barato desse livro é que numa parte dele vai ter um cara que ele não foi criado artificialmente, sabe? Sendo inserido nesse meio. Porque tem, tipo, pra essas pessoas, esses caras são, tipo, selvagens, sabe? Então, tipo, não são pessoas, o cara é, tipo, um selvagem. Só que o cara ali tem as, sabe, tem o jeito dele. Ele é um cara normal, tá ligado? Mas ali é visto como selvagem por essas pessoas aqui desse livro, beleza? Então, é uma coisa bem legal. Tem diversas reflexões aqui. Não é à toa que é um grande clássico, o Admirável Mundo Novo. Então, se tu gosta dessa parada aí, dessa premissa que eu passei, vale começar por isso. E agora, quem gosta de uma coisa mais densa, tipo o Senhor dos Anéis, e gostaria de começar a ler Fantasia por o Senhor dos Anéis, Duna, essa é a tua pedida. Olha o tamanho desse livro. Lembrando aí que é uma saga, né, de seis livros. Na verdade, são outros, tem outros livros, mas escritos pelo Frank Herbert, são só seis. Cara, Duna vai contar a história aí do A Jornada do Povo, Arthrates, a família Arthrates. É uma família que vive num mundo muito bom, muito, sabe? Tem água, tipo, planeta Terra, assim. E eles são, sabe, uma família de um prestígio mais alto, assim. Então, que fazem parte do Império Galáctico, né? Eles são uma família, assim, das mais altas castas aí, os Arthrates. Então, o pai dele é um imperador, né? Um governador. E aí, eles vão pra esse planeta chamado Arrax. Eles são mandados pelo Império Galáctico pra esse planeta. Planeta e é o Duna. Planeta Duna porque não tem água. A água é super escassa lá. Tem... É um planeta que se cria uma especiaria, né? Não vou falar como é criada essa especiaria. Mas que ela serve tanto de droga, né? Pode servir como uma espécie de droga. Como de combustível pras viagens espaciais, tá? Então, tipo, é uma coisa... É como se fosse o combustível, assim. É uma coisa aqui pra gente. É uma coisa que é super valorizada, né? E só tem nesse planeta. Então, é um planeta importante, mas eles vão lá. E é um planeta que a água é escassa, sabe? É horrível, assim, o planeta. A adaptação deles. E aí, tem os trajes estiladores. Que são os trajes das pessoas que moram aqui. Que são os Fremen, né? O nome dessa população que mora em Duna. Que reaproveita a água do corpo, tá ligado? Estão andando naquele deserto com esses trajes estiladores. E, tipo, estão suando. Estão, né? Urinando. E estão reaproveitando isso como água, né? Passa por um processo de filtragem e tal. Pra eles tomarem água. Pra não desidratarem totalmente. Então, olha que conceito legal. Mas o conceito mais legal aqui é a especiaria em si, né? E o universo. A criação desse universo. Desse império galáctico. Tudo muito legal. Eu li a primeira trilogia. E o terceiro livro é um dos melhores livros de ficção científica que eu já li. Tá? Esse é o primeiro também. Eu não gostei muito do segundo. Mas tem que começar por esse. É muito denso. Cara, é muito conceito. Tipo, eu já expliquei um monte de coisa aqui pra vocês. E faltou um monte. Tipo, as Bene Gesserits. Que são mulheres, tipo, feiticeiras, assim. Tipo, uns Jedi, assim, sabe? Mas só mulheres. Então, cara, é muito legal, sabe? Muito legal mesmo. Então, fica aí Duna pra vocês. E pra quem curte, assim, história com aliens. Esse é o conceito de alienígena mais legal que eu já vi na minha vida. Que é o fim da infância do Arthur C. Clarke. Eu não vou falar qual é esse conceito. Porque é um baita spoiler. Eu quero ver vocês, sabe? Sendo surpreendidos. Então, não tenho muito o que falar desse livro. É um livro que ele vai começar, tipo, com o homem indo até a lua, por exemplo. Né? Eu acho que é pra lua que o homem tá indo. Assim. E daí, quando ele vê, passa uma nave que tá indo pro planeta Terra, sabe? E aí, a partir disso, começa essa relação dos extraterrestres com os terráqueos. E, tipo, só que eles só vão aparecer ali um pouco mais pro meio do livro. O que são... Por enquanto, eles meio que vão conduzindo a humanidade por um bom caminho. Digamos assim. Então, quando eles aparecem, de fato, é um choque. É um choque. Então, tipo, isso é muito legal, sabe? É um livrinho, tipo, a escrita do Arthur C. Clarke. Aparentemente, ele é um livro pequeno, né? Mas ela é um pouco mais densa, tá? Não é uma leitura muito fluida aí, na minha opinião. Mas vale a pena pelo conceito. Principalmente o conselho aí de alienígena. E bora trazer um nacional pra lista? E esse livro foi escrito por mim, que é Avalceterna. E Evesel. Disponível somente na Amazon. Infelizmente, não tem mais livros físicos pra vender. Lance independente, né? E a parte... Ele é fantasia com ficção científica. Assim como muitos, né? Tipo, o Duna é fantasia também. Mas a pegada de ficção científica desse livro tá na parte do protagonista, que é o Sirius. Ele e a Sofia, a mulher dele, são cientistas. Então eles acabam descobrindo uma coisa aqui que acaba caindo no Brasil. Uma espécie de meteorito aí. E eles descobrem umas propriedades aí bem diferentonas, com base nisso. E... Enfim, é um livro que fala sobre vidas passadas também. Karma, Dharma. Enfim, vários conceitos eu trouxe. E cara, é uma leitura bem pequenininha. É tipo, o livro, né? Bem pequenininho. Leitura bem fluida aí pra vocês. E não tem mais muito o que falar sobre o livro aí. A parte mais do sci-fi é mais pela vida do Sirius, tá? Que é o protagonista. Então, fica a indicação aí pra vocês, beleza? Mas antes de continuar o vídeo, eu tenho uma indicação muito boa pra fazer pra vocês. Que é ter estantes da Evolukit! A Evolukit tem as melhores estantes do mundo. E nós temos o cupom de desconto aí, G1005, tá? Pra vocês usarem e terem desconto. E o que acontece? São estantes modulares, né? De compensados. Então, tu encaixa, assim, muito fácil. Tu monta muito fácil. Tu desmonta muito fácil. E se tu quiser ampliar a tua coleção, também vai ser só... Ao invés de comprar uma outra estante, tu consegue só comprar os nichos, assim. A parte da... Da... Como é que se... Da prateleira mesmo, sabe? E os encaixezinhos, cara. É muito, muito fácil. E fica a indicação aí, minha... Tudo aqui no meu quarto é Evolukit. Eu tenho uma estante aqui, minha namorada tem outra estante da Evolukit. Tem a minha mesa. Então, aproveita aí o cupom de desconto. E, cara, usufrua aí dessa indicação. Que, com certeza, é a melhor indicação desse vídeo. E voltando pros livros. Deixa eu indicar agora um romance pistolar. Que é ficção científica pra vocês. Que talvez seja a ficção científica mais crível que eu vou trazer aqui nesse vídeo. Que é o livro Flores para Algernon. Aí, do Daniel Kiss. O que acontece? Tem um menino aqui. Como é que é? Charlie Gordon, o nome dele. Que ele tem, tipo, um atraso mental, assim, sabe? Ele... E ele é submetido a um experimento. Que tá sendo feito em rato já, sabe? O rato é o Algernon, né? Nessa história. Aí, cara... O que acontece? Ele tem esse... Esse atraso mental, né? E antes de fazer o experimento... Ele lida, tipo, com uma psicóloga, se não me engano. Ela fala pra ele fazer nos diários. Então, o livro é isso. Esses diários que ele tá escrevendo. Então, o que que é interessante da gente ver? Ele começa escrevendo, assim... Sabe? Cheio de erros de escrita. Sem vírgula. Erros de português. Enfim. E esse experimento é pra que ele vire super inteligente, sabe? É uma experiência meio química, assim... Uma biológica, sabe? E aí... Fazem isso e aí tem que ler pra saber o resto, sabe? É um livro, então, que ele vai falar também disso. De como essas pessoas são marginalizadas também, né? Perante a sociedade. É bem interessante a leitura. Ele é bem rápido, fácil compreensão. Não é nada, assim, muito hard science, sabe? É bem tranquilo de entender. E... E sabe? Tem um conceito que é super incrível, sabe? Uma espécie de soro pra melhorar, digamos assim, a tua capacidade cognitiva. Tua capacidade de pensar, sabe? Tipo... Várias histórias já trabalharam com isso, né? Então, fica aí a indicação em flores para Algenon, que realmente é um livraço, tá? É um livro muito bom mesmo. E tem curte-comédia, uma coisa bem viajada, assim. Guia do Mochileiro das Galáxias, Douglas Adams. Esse livro aqui, ele é muito engraçado. Ele é uma ficção científica, assim, mais espacial. Porque o planeta Terra precisa ser tirado do... Da galáxia. Porque ele tá impedindo uma... Tipo... Uma estrada. Eles vão construir uma estrada, tipo, espacial ali, sabe? Precisam tirar o planeta Terra. Mas no planeta Terra tem um alien ali que conhece o nosso protagonista e tira ele da Terra, né? Pra... Enfim, pra ele sobreviver e tal. Daí ele é levado pra uma nave. Nessa nave tem o Marvin, que é o robô triste. É um robô melancólico que só fica falando bobagem. E é o melhor personagem daqui. Enfim, cara. Daí, tipo, tem um outro cara. Eu esqueci o nome dele. É muito complicado os nomes aqui. Eu acho que o nome do cara é Zaffod. É um cara que tem, tipo, três braços e duas cabeças. Um alienzão que tá ali nessa mesma nave. E nessa mesma nave tá a mulher que o Arthur, que é o protagonista, gosta. Porque esse Zaffod gosta dela também, tá ligado? Então, tipo... Ai, mas é muito engraçado. Tem aquele humor bem britânico, assim. Um humor bem ácido, por vezes. Então, vale a pena a leitura. Eu só li o primeiro, por enquanto. É o que eu tô indicando o primeiro. Mas dizem que a saga toda é muito boa, tá? E o primeiro Asimov da lista é Os Próprios Deuses, tá? Essa aqui é considerada a história favorita do Asimov pelo próprio Asimov, tá? Esse é um livro que vai falar sobre viagens... Não viagens. Vai falar de universos paralelos, tá? Ele começa com Aqui na Terra. Daí tem a questão de eles conseguirem abrir, né? Esse portal pra... Tipo, um portal pra outra dimensão. Aí, na segunda parte, a gente vai ver a outra dimensão. E é muito doido, cara. Ele traz um conceito de... Muito diferente de... Não dá pra chamar de pessoas. De seres extraplanares. Que são tipo umas amoeba, mas tem um que é o sólido, um que é o paterno, um que é a materna e os três... Um que é o racional, né? E daí os três tem que fazer sexo juntos. São dois masculinos e um feminino. Tipo, pra... Acho que é mais fácil falar. Dois machos e uma fêmea. Pra, sabe? Gerar energia. E... Mas é muito bom, sabe? Parece que... É que não dá pra explicar esse livro. Tem que ler pra entender. Tá? E essa é a melhor parte dele. A segunda parte. A terceira parte volta. Daí já é lá na lua. Vai explicar algumas coisas aqui. Mas enfim, esse livro é o livro favorito do próprio autor. Sabe? Ele é muito bom. É muito bom. É o livro mais diferente de ficção científica que eu já li na minha vida, cara. Então... Até pela capa. Dá pra ver que tipo, a capa não representa 1% da loucura que é esse livro, tá? É muito bom, gente. Leiam esse livro. É um dos melhores do Asimov, de fato. Eu fiz o meu top 10 do Asimov e esse aqui tá na lista, tá? E pra não botar outro Asimov falando de viagem no tempo. Eu vou indicar pra vocês um dos precursores da ficção científica, que é a Máquina do Tempo, do H.G. Wells. Que vai falar de viagem no tempo. Então o cara que é essa Máquina do Tempo aqui, que é bem isso aqui mesmo. Uma bicicleta, a Máquina do Tempo dele. E aí ele vai pra um futuro, só que é muito distópico, onde não existem mais pessoas. São outros tipos de seres, assim, racionais, sabe? E daí uns que vivem abaixo, que são marginalizados, outros que vivem acima. Então ele faz essa pegada, sabe? De social, sabe? Então tem essa pegada social bem boa. Mas é um livro de viagem no tempo, sem muitos mistérios. A parte, digamos assim, diferente dele é essa. A viagem no tempo em si, né? Pra um futuro aí muito distante. E como são tratadas essas classes sociais, sabe? Como era na época dele, como é hoje em dia, sabe? Os mais pobres sendo muito marginalizados. E os mais ricos vivendo em constante abundância, né? Então é bem legal a crítica que o livro faz. Mas leia pra entender e saber do que se trata. Enfim, eu só falei por cima. E pra encerrar essa lista, mais um Asimov. Eu, o Robô, livro de contos só sobre robôs, tá? Do Asimov. É uma coletânea que ele fez em 1950. Se tornou lá de fundação o livro mais famoso dele, né? O Eu, o Robô. E, cara, não tem nada a ver com o filme do Will Smith lá. Pode ler tranquilo, porque é muito bom isso aqui, tá? Se tu gosta do filme, leia o livro, porque o livro é outra coisa. É um livro de contos, daí ele vai explicar. Aí, desde o robô mais simples que foi feito até o mais avançado, pela doutora Susan Calvin, né? Que ela é o protagonista de várias histórias. E ela tá meio que sendo entrevistada por um cara ali, por um jornalista e tal. Ela é bem velha já. Mas ela vai contar toda a trajetória dela nessa empresa, que é a US Robots and Machines. Acho que é isso. Enfim. Aí, cara, tem contos memoráveis aqui do Asimov. Sério, tem que ler. Tem o Rob, tem o Andando em Círculos, tem o Mentiroso. Cara, muitos contos consagrados do Asimov. De robôs são os mais consagrados, os mais famosos dele que estão aqui. Então, fica a indicação aí. Livro bem fácil de achar. Sempre tá baratinho. E compre pelo nosso link da Amazon. E aí, gostou da lista? Gostou das indicações? Vai atrás de algum desses livros? Já leu algum? Comenta aí que o teu comentário faz o canal crescer mais, né? Esse engajamento. Então, deixa o like também. E não deixe de conferir o nosso clube do livro. Aqui do Catarse, tá? Tá aí na descrição aí também. E no mais é isso, pessoal. Forte abraço e até mais.